Pessoal, aqui é o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG e um monte de outras coisas mais. Então hoje nós estamos fazendo um NitroCast um pouquinho diferente aqui, começando essa nova new season do NitroCast, que eu vou sempre trazer alguém, pessoal do RPG, pessoal quiser participar do NitroCast, entre em contato comigo aí, se tiver projeto, se tiver coisa, site de RPG, vai fazer um evento, alguma coisa assim, entre em contato comigo que a gente pode gravar aqui. E hoje eu trouxe para vocês o Diego Azevedo, o Diego Azevedo, boa noite, Diego. Olá, pessoal. O Diego Azevedo, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte, ele é de um grupo, um coletivo, é um coletivo? Como é que é? É um coletivo, isso aí. É um coletivo. Isso, coletivo é chique, falar coletivo é chique. Exato. É o coletivo História e Arte, que primeiro vamos apresentar esse História e Arte, eu vou falar para vocês o seguinte, hoje, o tema de hoje é horror, como é que você assusta os seus jogadores, como é que você cria o clima de horror na mesa, a gente vai conversar um pouco, porque o Diego, ele está trabalhando com isso, ele tem um projeto em cima de um RPG narrativo de horror que a gente vai falar também. Então, primeiro, ele vai apresentar o projeto dele, para a gente conhecer, é um projeto que vai entrar no Catarse, dia 30 de novembro de 2018. 2018, quem está escutando esse podcast depois e passou o Catarse, dançou, não pegou o RPG do Diego, I'm sorry, mas é dia 30 e começa o Catarse. Então, todo mundo lá, eu vou conferir e ver um RPG doido demais que o Diego está arrumando aqui. O Diego e o pessoal do História e Arte, né? Mas, primeiro, Diego, o que eu gosto sempre de falar, assim, é, fala um pouquinho desse grupo de vocês, o História e Arte, como é que é? Quando vocês montaram? O que é esse grupo? Então, boa noite, pessoal. Então, resumidamente, o História e Arte, ele é um grupo formado na universidade, por um acaso, todo mundo envolvido neles é um grupo de historiadores e historiadoras, eu sou historiador também, e a gente, assim, resumindo a história, a gente fez um trabalho para a disciplina que era para fazer um projeto envolvendo história para a sociedade, e a gente pensou num grupo em que a gente iria produzir arte, produzir materiais que envolviam a história, mas que não fosse para a academia, fosse para o que estava de fora, mas com todo conhecimento histórico. Então, nessa pegada, a gente criou um grupo que foi levando, pouco a pouco, para um estúdio de jogos, principalmente de RPG, a gente já tem alguns jogos lançados na temática histórica mesmo, que é o Aventuras Ancestrais, para quem está vendo o vídeo... Aventuras Ancestrais, já ouvi falar, já ouvi falar, o pessoal fala bem desse jogo, já ouvi falar desse jogo, eu vi no meu... Eu vi uma galera comentando, infelizmente eu não conheço, depois nós vamos fazer, você traz aí para mim, que eu quero ver esse Ancestrais, vamos conversar sobre esse jogo, já ouvi falar, bem, como é que é esse Aventuras Ancestrais, para o pessoal que não conhece, já ouvi falar desse jogo muito bem, inclusive. Como é que é? Para quem está vendo o vídeo, é esse daqui, Aventuras Ancestrais, é um jogo publicado pela Game Maker, e é um jogo de cartas, um RPG em cartas, com um baralho customizado. Pode mostrar mais, mostra as cartinhas, mostra as cartinhas. Então, gente, para quem está escutando, é um RPG, a caixa vermelha, bota Aventuras Ancestrais no Google, que vocês vão ver, deixa eu ver as cartinhas. E essas aqui são as cartas. Ó, aqui tem uns desenhos primais, né? Exato, são cartas baseadas no baralho convencional, aquele com A, S, K, J e tal, sendo que ele tem alguns recursos a mais e todas são ilustradas com legendas. No caso, nesse cenário... Lê uma legenda aí para mim, só para a gente ter uma ideia. São cenas e ações, aqui, por exemplo, tem levantamento de peso, diante do abismo, ou construção em equipe, ou mesmo, a gente tem também os heróis, por exemplo, o Pajé, ou a Pajé. Oh, que chique! Todas baseadas em pinturas rupestres de um sítio arqueológico de chique-chique 2, aqui no Rio Grande do Norte. Chique-chique! Exato. É chique, porque é de chique-chique. Exato. Ah, então a pintura rupestres, então é baseada em pinturas reais, né? Exato. É baseada na idade da pedra real. Ó, gente! Inclusive, a logo do historiarte, que é essa daqui para quem está vendo o vídeo, mas para quem está vendo alguma coisa depois, esse é o original. Ah, ok, é um cara levantando duas armas, assim, deve ser duas lanças, alguma coisa assim. Isso é o que estava lá na parede da pintura, e a gente chama ele... O sítio arqueológico. Chique-chique 2. Chique-chique 2. E, Ed, você que é historiador, então, hoje nós vamos explodir cabeças aqui. Quantos anos que tem essas pinturas? Em torno de 8 mil, 10 mil anos atrás. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Mas é 8 mil, 10 mil anos atrás, mas isso é anterior à... Porque existe uma grande... Ih, nós vamos sair na tangente aqui. Existe uma grande controvérsia, uma grande teoria, né? Que, sim, os povos dos índios brasileiros vieram através do Alasca, lá em cima e tal, e desceram, e por isso que são asiáticos, né? Assim, eles têm o olhinho puxado e tudo. Mas existem algumas teorias arqueológicas que talvez a gente teria aqui hominídeos vindos da África, quando era junto, né? O Brasil e a África eram juntas, o nariz e a bunda da África ali eram grudados, né? Mas esse sítio é de 8 mil, é da época da migração dos índios? Então, algumas abordagens variam, algumas propostas colocam entre 10 e 12 mil anos atrás, essa migração. Essa migração. E também varia o tempo das pinturas, alguns colocam entre 8 mil e 5 mil anos atrás, mas já é bem antigo. Já eram os povos pré-colombianos, já eram os povos pré-colombianos. Não seriam alguns ancestrais mais antigos ainda, né? De 5 mil anos atrás também, ainda é uma cultura, pelo menos nos vestígios que a gente tem, é uma cultura bem próxima desses povos mais antigos, por isso que a gente coloca que o cenário dele é o cenário paleolítico, há 10 mil anos atrás, nas terras do Rio Grande. Isso é uma aventura de ancestrais. A idade é o que vulgarmente se chama Idade da Pedra, né? Exato. Mas, não, mas 8 mil, acho que a gente já tinha avançado muito. Já não era só Silex, não, não era não, era mais, já era... Eu não estou muito familiarizado com os termos mais pedagógicos, mas eu acredito, se eu me lembro bem, a Idade da Pedra Polida, digamos assim. É, Pedra Polida. Então, usava Silex, né? Aquele esquema, né? Exato. Onyx. Legal, show, show. Massa. E aí, esse Aventuras Estrais é um jogo de criação coletiva de histórias, basicamente. É um jogo de RPG mesmo, é um jogo na Apocalypse End, Dungeon World, Apocalypse World e tal. Sendo que ele não usa de fichas, as fichas se constroem com as cartas, não usa de lápis, papel. A ideia... Mas usa dos movimentos, tem as ideias dos movimentos, todos. Usa dos movimentos. Aí, pessoal, escuta o nosso Nitrocast anterior, a gente falou muito de Dungeon World. Exato. Sendo que, em vez de você rolar dados, você puxa a carta para ver o que acontece. Ah, entendi. E as cartas dizem o resultado. Ótimo. Acrescido, nesse caso, a gente, como vocês devem ter visto com o Dungeon World, o mestre do jogo na Apocalypse End, assim como vai ser no Movinho, que a gente vai falar daqui a pouco, é um jogador com regras diferentes. Ele tem que seguir os movimentos de mestre e os princípios de mestre para reagir aos jogadores. Ele conduz, ele conduz aquela coisa, ele é um facilitador, vamos dizer assim. Exato. Ele vai organizando a coisa para ter um rumo, para ter alguém que guie aquela história que está sendo criada coletivamente para um fim. Exato. E aí, pegando pelo design em si do sistema, ele não pode fazer qualquer coisa para reagir a uma falha. Ele tem que ler uma série de listas... É mais fechado, né? Tem uma fechamento... É mais fechada. Existe o fechamento temático também, o fechamento... Então, a história tem uma certa forma, assim, né? Exato. Dentro dessa forma, a liberdade é total, mas tem uma certa forma. E a diferença do Aventura Ancestral, nesse sentido, é que ele vai ter os movimentos de mestre, sendo que eles vão ser somados com as ilustrações das cartas que aparecem na mesa. Então, o movimento de mestre e mais cartas geram a cena que vai surgir. Então, nesse sentido, o Historiarte é isso, é um estúdio de... Hoje, é um estúdio de jogos em que a gente desenvolve jogos com temáticas históricas, mas a gente expandiu para falar sobre o passado, presente e futuro. A gente expande a nossa linha temporal para falar não só da história, historiografia, mas da história, literatura, da história também... O passado do horror, no caso do Movion, que a gente vai falar daqui a pouco, não é o horror, não é o filme de terror de hoje. É o filme de terror da década de 90, é o slasher, é o filme clássico ali, cheio de clichês, cheio de tropos narrativos específicos. Então, a gente sempre está tendo uma pegada de olhar para o passado e ver como a gente fazer um jogo a partir daquele tipo de narrativa que se construía ali. Ok. Então, vocês têm esse diferencial dessa foco na história, essa preocupação, assim, e são jogos focados em narrativa, simulação de narrativas. Ou seja, eu até falo que eu fiz um podcast sobre o GMS, teoria gamista, que já está meio que ultrapassada essa teoria, já tem novas coisas muito mais interessantes, tem a teoria das bandeiras e tudo, das flechas, um monte de coisa. Mas, por isso que eu falo, o problema de classificação, eu odeio classificação, o problema da classificação porque, normalmente, quando você começa a aprofundar, você vê que as denominações elas começam a se fragmentar todas, assim, né? Exato. Então, no caso, por exemplo, do Aventuras Ancestrais, no caso do Dungeon World, no caso do Moving On, né? Você tem jogos de simulação narrativa, na verdade. Você está simulando uma história, mas esse tipo de história, ela tem os seus limites, ela tem uma forma. Então, você busca, através das regras, criar essa simulação de uma construção de uma história, né? Exatamente. Muito interessante, muito interessante. A minha dica aí para o pessoal que curte na ativismo e tal, eu vi o pessoal comentando assim, gente, eu acho que o sistema importa, sim, tá? O sistema importa muito, mas os mestres e o jogador também importam também. Só o sistema não sustenta o jogo. Você tem que ter o mestre e o jogador dispostos a entrar dentro daquele frame of mind, daquele paradigma, tá? O lado humano também conta, tá? Mas, no caso do... No caso desse lance das narrativas, né? Uma coisa que o pessoal... Que, pelo menos, eu nunca... Eu ainda não vi. Eu já vi em alguns jogos... Tem alguns jogos que tem. Tem um que se chama Prime Time Adventures, que é de simular seriado de televisão. E é muito legal esse jogo. É um jogo mais antigo, assim, de 2007, 2008, alguma coisa assim. Esse tinha isso. Mas, normalmente, eu não vejo, né? Que é usar estruturas, as estruturas de roteiro para dentro como regra de jogo. Então, primeiro, segundo, terceiro ato, reviravolta, virada, clímax. Então, fica aí a dica para os seus projetos futuros aí. Investiga esse lance da estrutura narrativa, estrutura de roteiro e tal. Estrutura mesmo, daquela de Hollywood mesmo. E tenta usar a regra para isso. Por exemplo, chegou a hora do ponto de virada. Qual é o seu ponto de virada e tal? Tem vários jogos que já têm isso embutido. Eu lembro, estou aqui lembrando o Violento Fina, o Fiasco também tem. Mas fica aí só uma coisa que eu pensei aqui agora. Um que me lembra também, que tem a ver com a nossa temática, é o que eu tenho até aqui, que foi uma das influências, não para o Movinhão, mas para o Aventuras, é o Paraná dos Terríveis, do Val Passos. Ah, precisa ver isso aí. Muito bom. E ele tem uma estrutura de contos, cada parte do conto vai ser estruturada. Exatamente. Eu acho isso legal, turma que curte. Eu joguei um jogo do... Não esqueci o nome, mas que simulava um quadrinho, igualzinho. Inclusive, os jogadores tinham que montar a capa. Eles montam a capa da edição, sacou? Ai, de quem que é, gente? Ah, desculpe, daqui a pouco, se alguém lembrar, bota aí para mim. Você monta a capa da edição, você monta... Até a propaganda dentro, tem até a propaganda. No Prime Time Adventures, tem a hora da propaganda, e os jogadores fazem a propaganda também. É muito legal. Então, gente, vocês viram o pedigree aí do pessoal do Historiate, o pessoal do Diego, é alto, né? O Aventuras Ancestrais já deu o que falar, eu já ouvi falar muito bem. Já vi várias fotos de gente que joga lá no Instagram, né? No Instagram RPG Brasil. Todo mundo siga essa hashtag RPG Brasil lá no Instagram, que é muito boa. Você vai conhecer muita gente, muita coisa legal. E você, Diogo, Diego, e o pessoal do Historiate, toda vez que postar no Instagram, bota RPG Brasil, tá? Barra RPG Brasil. Mas, qual outros jogos que vocês fizeram antes da gente entrar no financiamento coletivo? Qual outros jogos? Então, a gente tem lançado o Conexão, uma viagem interespacial, que foi uma parceria com a fábrica editora. A gente fez ele já há algum tempo para um concurso de RPG. O que chama? Conexão? Conexão, uma viagem interespacial. Interespacial. A gente fez ele para um concurso de RPG, me corrija aí no inglês se eu estiver falando errado. Não, o 200 RPG, se eu não me engano, era para escrever um RPG em 200 palavras. Ah, 200 World RPG. É um RPG de gringo, um concurso de gringo. Exato. Exato. Tem que escrever um RPG em 200 palavras. Ok. Então, é, inclusive, fica a dica para quem quiser desenvolver, é muito curioso você tentar fazer isso, porque você foca não no texto, não no cenário, você foca no que interessa no design, que é a mecânica em si. Design do sistema, design do... Porque é só o que cabe. A máquina, que é o que cabe. É mais o conceito mesmo, você tem que focar no conceito. Exato. Então, o Conexão, a gente lançou o Tadon Dandioniste, é um jogo sobre viajar pelo espaço em busca de um destino específico, mas que você vai construir pouco a pouco que destino é esse, ao mesmo tempo que você descobre o universo, que é o cenário de construção, e descobre mais sobre você mesmo. Pois ele tem uma mecânica particular, é uma mecânica interessante, em que nesse jogo também não existe ficha de personagem, porque ele foi focado em poder ser jogado via celular, ou seja, por mensagem de texto. Ah, que legal. Então, eu queria incluir aspectos, a mecânica de aspectos, de você usar conceitos específicos para ganhar bondos mecânicos ou coisa do tipo. E como é que eu faço isso se eu não tenho ficha? Os aspectos são do próprio jogador. Ele vai usar conceitos que definem a sua personalidade, a sua vivência, a sua história, para incrementar a narrativa do jogo e ganhar bondos mecânicos. Ah, que legal. Então, por exemplo... Uma conexão. Exato. Então, por exemplo, eu digo que eu estou viajando, viajando em busca do passado, pois eu sou um historiador da galáxia. E eu sou, de fato, um historiador. Então, eu estou colocando isso na narrativa para descobrir o que acontece adiante e ganhar um bondos mecânico de mais um. Que legal. Que legal. Massa. Massa. Eu já estou até aqui pensando em uma variação de você fazer tipo a história de nave geracional, sabe? Que tem aquela nave com um monte de feto, um monte de coisa, e vocês estão buscando, tipo, uma segunda terra, por exemplo. Sim. A gente tem pensado em hacks, por exemplo, como é um tipo de narrativa bem fechada, hacks de uma narrativa do Kafka, por exemplo, do processo. Ah, legal. Invertendo o tipo de história. Mas aí você faz um esquema tipo Kafka. É, seria um hack, que começa uma história bem idílica. O Kafka seria uma história bem mais pesada, bem mais real. Paranoia, de perseguição. Ah, então quem quiser conhecer o Conexão, pode ir no Dungeonist. Ela está lá. Para quem quiser conhecer, ou para quem financiou Aventuras no Planeta Dungeon, da fábrica editora, vai receber aí o Conexão. Ah, que ótimo. Que legal. Que legal. E, então, aí vocês fizeram esses dois jogos, e aí o Moving On, que é esse jogo de slasher, de tipo filme de horror dos anos 90, né? Para emular, para... Isso, ó. Gente, o pessoal aí, ó. Esse aí é o link. Para emular esse tipo de história, né? E como é que vocês pensaram nesse jogo? A gente começou como uma variação do Aventuras Ancestrais, sendo... Pegando algumas partes do jogo, dessa coisa de jogar com cartas, sem precisar de preparação. E eu acabei desenvolvendo, e também com a outra referência, que também ajudou o Aventuras, que é essa daqui, também da Lampião, o Deloial, o La Ventura em si, que ele tem uma perspectiva que é o seguinte, não importa... Esse Deloial apresenta sim para o pessoal, Jovem. O Deloial é do Val Passos também, da Lampião Game Studio. Ele tem uma pegada também histórica, um jogo de resistência e liberdade em uma cidade fictícia chamada Deloial, que é toda uma pegada de Paris, do século XX, ali no período da Segunda Guerra Mundial. Sendo que em Deloial, o sistema de operação dominou a cidade, então não há como tentar se defender, do sistema. A ideia agora é acabar com o sistema. Então, por isso, um sistema de resistência e liberdade. E aí vocês basearam nesse Deloial? O Deloial traz uma coisa, que é o sistema La Ventura, da Lampião, ele traz uma coisa interessante, que a forma que ele constrói a narrativa, que ele impulsiona o design dele, o design do jogo, a impulsiona os jogadores a construir narrativa, não é com atributos, não é com conceitos de personagem, tem isso também, mas o principal, ao meu ver, são os objetivos. Ele traz objetivos específicos que você pode fazer o que você quiser, mas você tem que cumprir aqueles objetivos. Então, isso vai moldar o tipo de história que vai ser contada. Então, a gente trouxe isso para o Move On. Então, nesse sentido, o Move On é um jogo de cartas em que você vai jogar para cumprir objetivos, e são esses objetivos que vão definir o tipo de história que está sendo contada. Ah, ok. Interessante. Então, agora você pode mostrar para a gente o Move On. Mostra para a gente como é o Move On, o que vocês começaram a fazer. Então, a ideia era essa. Você é fã de filmes de slasher? Por exemplo, aqueles filmes Sexta-feira 13, Halloween. Teve um Halloween novo agora que está sensacional. Recomendo o pessoal assistir. Está bem no estilo do maravilhoso de 1979. Então, você curte esse tipo de filme? Você acha legal? E aí, fala assim, que tal se a gente fizer um esquema assim? Exatamente. A gente foi pegando algumas dessas referências dos filmes mais clássicos, mais antigos, e criou essa proposta, um esboço de um jogo nesse sentido de você ter um jogo ideal para dois jogadores, o esboço atualmente comporta mais. E um jogador era todo o horror do filme, do sistema, e o outro seria a protagonista, a sobrevivente, em fuga, tentando sobreviver. E a gente começou a pesquisar, então, a partir disso, tropos narrativos de filmes de slasher para encaixar como objetivos. E a gente começou a estudar Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Pânico também, principalmente, a gente pegou muito do Pânico, por ser uma sacra... porque o Pânico brinca, já brinca com isso, né? Isso, ele já escracha os tropos narrativos todos, então, a gente pegou muito do Pânico e construiu nesse sentido. Legal. Agora, compartilha a tela, dá uma mostradinha para o pessoal aqui, mostra para o pessoal. Deixa eu preparar aqui. Então, muito massa. Então, deve ter todos aqueles tropos que a gente está acostumado, o Final Girl, a Última Garota, se você transar, você morre, quem usa drogas também morre, qualquer um que foge da moral puritana, morre. Exato. Se você quiser sobreviver, você tem que ficar vindo até o final. Se você for o nerd que vai bolar o mega plano, você sabe ali o mais? Não, eu sei, eu estou preparando aqui. Ah, tá. Então, tem o nerd lá, que é o que cria o plano e tudo, e se... Normalmente, ele é o penúltimo a morrer, porque o plano dele não vai funcionar. Você tem o Joker, que é o atleta, que vai ser o cara que vai atacar o serial killer, vai tentar matar o serial killer. E, normalmente, também, ele consegue causar algum dano, mas ele também morre no final. Ou então, às vezes, tem, às vezes, ele fica vivo, ele aparece todo destruído antes do final, e consegue matar o cara para salvar a menininha. Aí, nos anos 90, as meninas já desciam, desciam o bambu no cara também. Sim. Muito legal. A gente tem alguns desses tropos narrativos no sistema mais básico em si. A gente decidiu deixar ele bem fechado como livro, mas a gente tem alguns desses outros tropos que já foram citados aí como suplemento, gratuito mesmo, vai estar lá junto com a campanha, mas a parte do livro de regras. Inicialmente, a gente tem, eu já coloquei aqui numa página dos objetivos, só para apresentar um pouco para o pessoal como é que vai estar a diagramação, a ilustração do jogo. Ah, certo, dói. E também para mostrar, como eu já falei aqui, um dos pontos centrais do movião que são os objetivos. São nesses objetivos que estão os tropos narrativos. Quer dizer, no movião não existe arquétipo de personagem, você é protagonista, e existe o que a gente chamou de mundos, que é o mestre do jogo, que tem toda a função de controlar todo o horror do sistema daquele cenário. É um, em termos de narrativa, é uma narrativa de slasher mesmo. Então, você tem o serial killer, que pode ser de diversas formas, e você tem a galera que vai tentar sobreviver normalmente num lugar fechado, alguma coisa assim, numa ilha, numa casa, é um esquema assim? Exato. Na verdade, ele pode ser qualquer cenário, pois como a gente coloca mesmo no livro... É, pode ser um alien, por exemplo, pode ser tipo um alien, pode ser futurista, e o monstro é um alienígena, uma coisa assim. Sim, mas pode ser até um cenário completamente inverso a isso, pode ser um cenário idílico, completamente inocente, porque como a gente coloca no livro de regras, iniciar uma sessão de movião é bastante simples. Você simplesmente pode iniciar com um micro-conto de horror, e perguntar o que acontece, o que você faz, ou você pode criar uma narrativa bem inocente, como você está em sua sala de estar, e é meia-noite, o que você faz. Por quê? Porque no momento em que os jogadores buscarem superar os objetivos, eles vão se inserir, começarem a puxar cartas para ver o que acontece, eles vão começar a se inserir, quer queira ou não, na narrativa de horror. Porque o jogo leva a isso. Então o jogo segue um pouco o estilo do Aventura dos Restrais, ele também vai ter as cartas, e as cartas são cartas temáticas que vão direcionando a narrativa? No caso do Movinho, ele usará de um baralho convencional, o tradicional mesmo. Está nos nossos planos fazer um baralho customizado, mas não é viável por enquanto, quem sabe depois do financiamento, mas ele, é mesmo os objetivos. Vou mostrar aqui, por exemplo, um dos objetivos é quando alcançar, o primeiro aliás, quando alcançar um lugar ou alguém para te proteger, respire, respire fundo, pois agora você pode, mas não por muito tempo. Então, o primeiro objetivo dos jogadores é encontrar um lugar de segurança. E não sei se... Aí tem um naipe de ouros. Um naipe de ouros. Exato. Cada objetivo ele tem um naipe específico para facilitar a criar novos objetivos dentro de uma certa estrutura. Que a gente traz isso no livro de regras. E para quem está vendo o vídeo, para você também, não sei se você percebeu, mas ele tem uma estrutura de movimento da Apocalipse Engine, que é quando fizer tal coisa, você pode respirar. Outra coisa acontece. Outra coisa acontece. E isso que acontece é sempre fixo, não tem uma opção, é uma coisa boa e uma coisa ruim. Nesse caso específico, é responda porque esse lugar ou pessoa é importante para o protagonista e deixe que Mundus, o mestre, responda porquê e como não é mais uma situação de proteção. Uma situação de proteção. Então a narrativa segue para o próximo objetivo, que é, por exemplo, de espadas, quando encontrar algo de grande valor para o protagonista e transformar o que ele conseguiu em uma influência de comando, use-a para efetuar um comando contra algo ou alguém. Responda como aquilo te ajudou a escapar mais um pouco, mas deixe que Mundus movimente o mundo para dizer como aquilo foi um péssimo desejo. Ah, ok. Então, por exemplo, nesse caso aí tem uma menina segurando uma arma. Então, ela tira espadas, ela sai correndo, pega no carro dela e tira a arma Glock, porque ela é policial, que ela guarda lá. Aí ela pega essa arma ou o serial killer está vindo com o facão. Ela chega e dá três tiros nele. Só que os três tiros batem no peito dele e entra e não acontece nada. Ou seja, foi um péssimo dele. Ela quis uma arma para se defender, ela conseguiu a arma que ela se defendeu, porém a arma deixou o serial killer mais furioso ainda. Ou então o serial killer estava indo para o outro lado, ela dá o tiro e agora vai para ele. Seria algo assim? Poderia ser isso? Poderia ser, né? Estou só criando a ficção para o pessoal visualizar mais. Quando a gente fica muito em meta linguagem de regras, é difícil de ver, né? Ou poderia ser algo mais conectado a um dos movimentos, que inclusive é um movimento tradicional da Apocalipse End, que é revelar uma verdade indesejada. Ou seja, você consegue fazer o que essa protagonista consegue derrubar o antagonista, que até então poderia ser um perseguidor comum, uma pessoa sem nada sobrenatural. Mas por fazer isso e por ter essa reação no movimento, o antagonista se levanta do chão como se nada tivesse acontecido. Então, a partir dali, os jogadores percebem que aquele antagonista é mais do que apenas uma pessoa comum. É algo sobrenatural. É, porque isso vai acontecendo na hora, né? Exato. Vai alterando a ficção na hora. E a questão é, o sistema não te dá um cenário, ele não te dá algo mecânico, ele não te dá recursos para você que esse lugar de segurança, por exemplo, do naipe de ouros, seja um lugar mecânico. É simplesmente narrativo. Você tem que criar cenas para conseguir um sucesso consecutivo para que esse conjunto de cenas que você foi criando e movimentando o mundo gere esse lugar de segurança. segurança. Ou seja, se você está no meio do nada, um deserto, por exemplo, você vai ter que buscar, investigar alguma coisa para ver se encontra um carro, um buraco, ou o que for, até realmente encontrar algo para que você torne aquilo um lugar de segurança. Ou seja, através das suas ações, você vai buscar ativar o movimento que é o objetivo. Ah, ok. Então, eu tenho que falar assim, estou tentando me esconder, estou tentando, eu quero escatar, o que eu vejo, tem alguma coisa que eu posso entrar. Exato. Ou então, ele mesmo cria, fala assim, olha, eu deixei meu carro ali na entrada desse shopping, desse hospital abandonado, meu carro está lá, eu estou correndo para o meu carro, meu carro é o meu lugar de proteção, eu quero entrar no carro e trancar as portas. Na proposta do Movion, o primeiro passo seria o jogador usar uma das suas ações, que são como atributos, para tentar lembrar se ele deixou o carro por perto. Ele vai puxar cartas e as cartas vão dizer se ele deixou perto, longe, o que for. Então, a partir daí, ele vai tentar correr até o carro, se por acaso ele descobrir que o carro está por perto. Ele tentando correr, é bom que tenha um sucesso e aí depois ele vai tentar abrir as portas, ligar o carro, até que ele se coloque realmente dentro do carro, que é finalmente o lugar de segurança. Mas daí, para chegar nesse carro, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode rolar. E o mais interessante nesse sentido é que acaba que os jogadores que inocentemente ou motivados pela mecânica do jogo acabam fazendo todo tipo de cena que a gente vê em filmes de horror e é clichê falar que nós nunca faríamos isso. Nós nunca faríamos uma cena tão absurda quanto tentar se esconder em um porão escuro de madrugada. Porque é o único lugar de segurança e você vai lá mesmo que para a gente que está sendo espectador isso seja absurdo. Mas é você jogador tentando encontrar uma forma de engatilhar o movimento de segurança. E as regras, o sistema vai forçando a esse tipo de evento acontecer. Exato. Legal. Então aí tem copas, paus, estou vendo aqui. Espadas, copas, paus. paus, isso. Eles representam o objetivo, os objetivos. Tem um para cada. Mostra lá o coração, o coração, como é que fica. O de copas. Copas. Essa é a versão, é o esboço, né? Então a gente não está finalizado ainda, o de paus. Sim, o de paus, ótimo. Mas os quatro objetivos são dentro de um naipe, cada um, e também as ações. Enquanto a gente tem movimentos como objetivos, a gente tem ações, ações como atributos convencionais, perícias, palavras-chave, conceitos. Por exemplo, copas representa, aliás, espadas representa a força, a ação, que é baseado no tarot. A gente pegou um pouco do tarot. É, está lembrando muito também o Castle of Falkenstein também usa os nines. O ouro seria algo mais relacionado à materialidade, riqueza, negociação do copo material, e cada naipe representa... O coração, provavelmente, a parte emocional, alguma coisa assim. Sentimental, exatamente. Então você pode fazer ações nesses quatro naipes, e cada naipe também representa um objetivo. Mas aí os objetivos não têm nada a ver com o baralho em si, você não tem que puxar um copas para conseguir um objetivo de copas. É simplesmente para orientar o jogador que quer criar outros objetivos. A gente tem essa estrutura desse tipo de arquétipo, digamos assim, do tipo de objetivo a ser criado dentro desse naipe. E essa é uma das mecânicas centrais do move on, que são os objetivos. A outra mecânica bem interessante que a gente traz com o move on é a mecânica de rodada. A gente tem, mesmo com um jogador, uma rodada, com dois jogadores, no caso, mestre e protagonista, uma rodada de ações. Você nunca vai poder repetir a mesma ação, o mesmo naipe, na mesma rodada. Se você usou copas, que representam sentimento, uma ação mais sentimental, você não poderá usar copas novamente até que a rodada termine. ou seja, você vai ter que sempre que renovar as suas... A sua interpretação, a sua criação de história, ela tem que ser variada. E essa rodada é uma rodada de tensão. Por quê? Primeiro, porque você vai ter sempre que ali se renovando para criar ações diferentes. Segundo, porque a cada ação da rodada, suas chances diminuem. a nossa ficha de jogo, digamos assim, são quatro cartas na mesa. Os quatro ases do baralho. Se a gente incluir outros jogadores, aí tem o J, o Q e o K. Mas, convencionalmente, os quatro ases na mesa. Esse, os quatro ases representam a protagonista. Cada ase de um naipe representando o tipo de ação que ela pode fazer. A primeira carta do... da mesa, na rodada, você te permite puxar quatro cartas para ver o que acontece. Como na Apocalypse End, é algo semelhante a dez ou mais sucessos, sete ou nove complicação, seis ou menos falha. Sendo que a gente tem outra variação numérica, mas é nesse sentido. Então, você puxa cartas para ver o resultado, o maior valor que você escolhe. Sendo que a primeira ação te permite puxar quatro cartas. A segunda ação na rodada te permite puxar três cartas. A terceira ação na rodada te permite puxar duas cartas. E a última ação na rodada, que são quatro naipes, te permite puxar apenas uma carta para ver o que acontece. Então, também tem essa tensão estratégica, tática, de saber o que você vai usar, quando, porque pode ser que você precisa de uma coisa mais enérgica, de ação no final da rodada, mas você já usou no começo e aí tem que se virar com as emoções que é o que sobrou de copas ou o que for. Legal, então, como é que é o endgame da história? Como é que termina uma partida de moving on? Você tem pelo menos quatro objetivos a cumprir, você pode acrescentar outros que o jogo já traz alguns para aumentar a duração ou diminuir para diminuir a duração do jogo, mas convencionalmente você tem quatro objetivos a cumprir, sendo que você tem debilidades, só explicando rapidinho, sempre que você tem uma falha, o mundos, o mestre do jogo pode inserir uma debilidade que te dá um menos um, isso significa que se você tiver em algum momento em que por você ter menos um e você for puxar cartas, não tem como puxar cartas porque você ia puxar uma e com menos um dar zero, acaba o jogo, esse é um dos endgames, quando você não tem opções de agir. Oi? Deu uma batida aqui na porta. O outro endgame é quando você cumpre o último objetivo, você pode se quiser pular objetivos porque você está em uma situação difícil e você quer ir para o último para tentar sobreviver, ou você pode cumprir os quatro. Como é que funciona o endgame? É uma narrativa de final de filme de terror bem inspirada na verdade no pânico no screen em que você vai descobrir se o antagonista ele se levanta da morte para te puxar e te dar um último susto e acabar com o final ruim ou se você põe um fim nele mas no final você descobre vestígios que levarão a narrativa para uma possível sequência e como é que você descobre isso? Quanto mais objetivos você cumprir durante o jogo mais cartas você vai puxar no final quanto mais debilidades você sofrer e quanto objetivos você tiver pulado se não tiver feito o mestre puxa cartas no final então você vai ter uma disputa entre as cartas puxadas pelos jogadores e as cartas puxadas pelo mestre quem tiver a maior carta no final vai narrar um dos dois a cena final então vai ser ou termina bem ou termina mal ou termina mal ou termina bem mas tem uma mão sai lá de baixo aquele esquema bem carry estranho nossa show muito legal legal então para quem quiser conferir um pouco a gente já jogou no Casa Velho RPG era o Alpha ainda e aí teve muitas dessas pegadas de de clichê mesmo de filme dos 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 jogadores entrando em um galpão abandonado de madrugada para tentar fugir do 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 antagonista e depois eles veem alguém no porão com a mão estendida para eles entrarem pela janela do porão e eles entram porque eles querem cumprir o objetivo sendo que aí tem coisa que o espectador fica não não façam isso não façam isso não olhe lá não olhe lá exatamente na Câmara Obscura RPG a gente também jogou e aí já a versão mais aprimorada com os objetivos e tal e a gente teve muito essa pegada do da sequência no fim do jogo do era um velho estava todo mundo nos comentários falando que ele ia morrer do coração porque era uma coisa atrás da outra e ele consegue sair vivo da situação ambulância se não me engano vem lá buscar ele mas aí uma mão sai do cemitério da casa dele no final do jogo saindo da terra com a chuva caindo e assim termina a sessão termina a narrativa com a sequência para o próximo filme para o próximo jogo que legal massa então você vai fazer o financiamento coletivo desse vai começar dia 30 de outubro de 2018 né e ok vai ser um livro né de quantas páginas assim já estão pensando vai ser um livro atualmente na diagramação a gente tem 40 páginas isso pode aumentar ou diminuir dependendo da diagramação final mas está nesse sentido de 40 páginas adaptada para celular caso seja preferível o pdf mas bem adequada também para impressão no financiamento coletivo a gente está confirmando orçamentos mas a gente talvez tenha extras como cartaz do movie on estilo cartaz de filme de terror da década de 90 ah entendi fora contos de horror para quem acompanha já a página do historiard a gente fez um concurso de micro contos de horror e o melhor vai levar já vai levar o pdf do movie on inclusive você pode começar o jogo com micro contos então eles vão estar como iniciadores de sessão dentro do jogo então vai estar lá dia 30 a gente vai ter algumas recompensas extras também aqui eu não posso revelar porque não estão confirmadas mas o que eu posso revelar é que os créditos do jogo nas últimas páginas do jogo eles vão ser personalizados como em um filme e o primeiro a financiar além de receber um desconto no financiamento do livro físico vai ter lá o seu nome como primeira vítima com a causa da morte personalizada como quiser assim como os primeiros os outros primeiros vão estar lá aparecendo como protagonistas antagonistas serviços de emergência coisa do tipo a gente vai ter uma coisa especial uma coisinha para quem contribuir quem for a turma primeiro que chegar lá primeiro legal muito bom ótimo então está bem apresentado aí gente esse é o Moving On esse é o RPG narrativo que emula os filmes slashers dos anos 80 e 90 e agora para a gente fechar o Nitrocast que é sempre com dica de RPG para os mestres queria conversar com você você que está desenvolvendo o Moving On que dica que você acha para mestres de RPG que vão mestrar uma aventura de horror seja ela de qual for seja ela narrativa ilusionista whatever se for Call of Cthulhu se for Dungeons & Dragons se for qualquer outro tipo que tipo de dica que você acha o que você acha que cria que cria no jogo uma tensão eu gosto de fazer uma coisa que eu já vejo inclusive como dica de narrativa em livros até de fantasia medieval de histórias heróicas fantásticas que é a ideia de focar em descrição menos você dizer o que é nomear a coisa e mais descrevê-la quer dizer é menos falar que tem um fantasma na sua porta e mais falar que o jogador ele sente uma presença estranha algo como uma energia de algo que não existe nesse mundo se aproximando como uma sombra à sua direita então essa ideia de descrever o que está acontecendo e às vezes deixar mais misterioso deixar mais no ar como eu trago mesmo no movião mesmo tem uma narrativa que eu sugiro que eu vou dizer lá no livro do livro de regras que você pode começar o jogo com qualquer coisa pode ser um micro-conto ou pode ser uma narrativa completamente nada a ver como por exemplo um coelhinho feupudo invade a sua sala de estar o que você faz e aí você acrescenta essa cena inocente ele tem um olhar que parece suspeito os pelos dele eriçam de uma forma você bota coisas estranhas coisas estranhas que assim que quebra a normalidade que dá aquelas sensações que tem algo estranho tem alguma coisa esquisita nessa cena às vezes um pequeno detalhe assim um detalhezinho de nada já é o suficiente às vezes você fala assim tem uma mosca viva dentro do espelho só isso o cara o que droga é essa que é isso não estou entendendo nada um negocinho assim de nada assim você entrou colocou sua mochila em cima da cama foi lá pro banheiro lavou o rosto não sei o que na hora que você voltou sua mochila não está lá já é o suficiente pro cara já pô exato você bota às vezes algumas tensões nesse sentido que é pegando mesmo a referência do teu lá do teu nitrocast sobre horror a diferença entre terror e horror é bem focado no terror mesmo essa ideia da ansiedade essa ideia do que vem do que vem antes e às vezes dependendo do sistema isso não é nada na verdade não havia nada preparado pra ali é só mesmo atenção é só mesmo o cenário no caso de sistemas mais narrativistas como o Moving On como o Apocalypse End não havia de fato porque não existe preparação mas vai haver quando o jogador puxar cartas e aí a gente vai acumulando essas narrativas ou quando o jogador uma coisa que eu costumo falar é o seguinte você tem que concentrar você como mestre você tem que assustar os jogadores entendeu não é o personagem dos jogadores é importante mas os jogadores é mais importante a sua mira a sua mira na hora que você está conduzindo o jogo tem que ser no jogador você tem que deixar o jogador com medo porque se o jogador não ficar com medo o jogo de horror não cumpre esse objetivo de catarse do lance do terror então você o negócio é o jogador então por exemplo tem várias técnicas você pode usar técnicas de ator mesmo então você fala baixinho assim de repente você fala alto e tal e usa essa coisa primal do susto da voz alta para poder levar a narrativa que você está levando então concentra nisso quebrar a expectativa o que deve acontecer então por exemplo o pessoal acha que vai acontecer uma coisa aí você quebra não isso é o que você achava que vai acontecer mas o que aconteceu mesmo foi isso isso é até técnica básica então você tem que sempre quebrar você está num jogo de horror você sempre quebra a expectativa mas para funcionar você não pode você tem que fazer o seguinte você mantém a expectativa mantém a expectativa segue a expectativa e você tem que quebrar sem que eles percebam que você está quebrando você tem que justamente pegar os jogadores quando eles não estão esperando não é quando eles estão virando assim a porta que sabem que tem alguma coisa lá que estão escutando os gritos que tal aí eu escuto por exemplo escutando os gritos dentro do quarto e faca comendo aí os caras já tiram a arma assim abre a porta devagar quando abre o quarto está vazio não tem nada mas atrás dele tem alguma coisa é na hora que ele fala ufa nossa que beleza esse é o tipo de jump scare outra possibilidade seria a repetição repetição de cenas ou repetição de detalhes fazer um ciclo a mosca no espelho de repente aparece uma mosca sobrevoando em volta do jogador do personagem e ele sai andando e tem uma mosca em cima de um de um prato e as cenas vão se repetindo vão se repetindo você vai criando símbolos você vai criando motivos motifs em inglês a gente fala que são coisas que vão se repetindo ou um certo sinal que aparece as pistas isso exatamente e para pegar a manha dessas coisas narrativas eu falo para o pessoal leia muito leia bastante leia o conto de terror leia os mestres leia o Lovecraft o Poe para você saber criar esse esse clima você vai introduzindo o estranho aos poucos até você chegar no clímax existem vários tipos de terror e vários tipos de horror e vários tipos de atmosfera e vários tipos de proposta o slasher o slasher é um tipo de horror de sobrevivência que não é um horror muito daquele clima pode ter momentos mas é um horror que lida com o aspecto da vítima o que é o aspecto da vítima você tem que colocar sempre isso é uma coisa que eu sempre falo tem que colocar sempre os personagens à mercê de uma força de uma coisa que eles não conseguem entender completamente aí você consegue você consegue o que a gente chama de terror né essa ansiedade exatamente se eles se eles compreenderem tudinho do que está acontecendo você perde um pouco desse desse lance do mistério com certeza se não souberem se a coisa estiver difusa mas por que que esse cara está querendo me matar tipo assim aí você cria aquele aquela paranoia aquele clima né de horror né uma outra uma outra ideia também pegando essas suas referências que você falou Lovecraft por exemplo ele traz muito isso da indescrição de você as coisas são indescritíveis às vezes são inomináveis então às vezes você tanto fala do indescritivo em alguns momentos em outros alguns vão concordar ou discordar nisso para o RPG você fala você foca mais nos sentimentos do personagem às vezes não é tanto o antagonista mas o personagem o seu personagem sente um calafrio como se algo estivesse se aproximando algo que ele teme desde sua infância alguns vão dizer que não porque não gostam de um mestre falando dos sentimentos do seu personagem mas aí vai de cada mesa mas algo interessante também de se abordar é não é nesse tem certas coisas que não tem jeito você você fala assim você entrou no lugar e aí você realmente tem que falar o que o personagem sentiu ao entrar porque você vai descrever uma coisa física mas vai descrever uma sensação psicológica que o local está provocando no personagem então aí não tem jeito você vai ter que isso aí faz parte lá do contrato social lá do jogo por exemplo se você for jogar um calafrio por exemplo todo mundo sabe que na hora que um personagem está tendo uma visão não é o jogador que cria a visão é o mestre que fala ó o seguinte você entrou lá cara e você começou a ver tentáculos correndo a parede aí o mestre tem que falar porque não tem jeito né porque a pessoa não consegue isso é um lance interessante para quem cria para quem está fazendo design de RPG narrativista porque você não pode criar uma coisa para te assustar porque não vai funcionar se você virar e falar assim ó o seu personagem está vendo uma visão o que ele está vendo ah o meu personagem está vendo tentar não não funciona não é o mesmo esquema quando o mestre fala olha você olhou para a sua mão e a sua mão caiu ela despregou do seu braço e caiu aí o susto é maior porque o alvo é o jogador não é o personagem é isso que é que é algo que a gente tem que tem que pegar né tem que pegar e é nesse sentido é você falou que a questão do contrato social é interessante de um lado falar de alguns temas específicos mas ao mesmo tempo tem uma preocupação que a gente tem que ter uma preparação na mesa um contrato de segurança exatamente é para saber que temas podem ser tratados ou não claro e para 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 algumas coisas são mais básicas alguns tipos de violência não devem ser tratados mas o importante não é nem isso que é mais básico de se entender mas aquilo que talvez nem o próprio jogador tenha tanta consciência daquilo que engatilha alguma coisa emocional nele por exemplo se o jogador ele tem um certo medo de aranhas mas ele está tranquilo com isso ele fala que ele pode lidar com isso só gera uma tensão o mestre talvez possa inserir aranhas no jogo mas se isso for um medo que realmente apavora ele de forma alguma vai ter aranhas no jogo é exatamente esse contrato de segurança é né é conversar comunicar e o pessoal saber né então você vai mestrar um tio sempre fala isso antes de mestrar um jogo mostra fala fala que tipo de cena que pode ter que é isso é um jogo de horror pesadão ou então um jogo de horror light um jogo de horror meio comédia é comédia horror e tudo isso é muito legal conversar você perceber você está mestrando a mesa ou conduzindo né você vê sente como é que está o clima da mesa e tudo né e vai 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 mestrando nas minhas mesas sempre mesmo de horror tem atenção mas tem os momentos que o povo gargalha demais né então leva numa boa assim né e como eu sempre falo a regra de ouro do RPG é o respeito tem que ter respeito pelos seus jogadores jogadores tem que ter respeito pelo mestre respeito pela mesa então sacanear zonear fazer bagunça em RPG de horror é complicado tem muita gente que fica tenso e começa a sacanear começa a bacalhar o jogo porque está está tenso né está muito tenso né mas é é interessante e assim a outra coisa que eu anotei aqui para a gente falar aqui a questão da da coisa difusa é legal isso cria muito clima uma conspiração por trás coisa difusa personagens do mestre que sabem demais é muito legal você já cria na hora uma tensão quando eles encontram um personagem que parece que ele sabe mais do que ele está revelando para os jogadores principalmente numa narrativa de horror né ele ele parece que ele está manipulando ou ele não quer dizer alguma coisa o que ele não fala às vezes é mais importante do que o que o personagem fala né e contraste que é meio que para fechar assim que é o contraste você está mestrando um RPG de horror um RPG de terror uma cena uma narrativa faça contraste dê o que a gente chama de breather né que é uma pausa para respiração você tem que dar uma pausa para os personagens dos jogadores se recuperarem do último grande susto porque se você não a não ser que seja o clímax da história mas se você não dá pausa o excesso de cenas ele ele perde a força perde a força e aí tira aquela graça e muitas vezes às vezes vira comédia né quando você faz um excesso isso a gente vê no slasher eu não sei se você for fazer uma simulação de slasher aí vai acabar descambando para comédia tipo o pânico por exemplo as cenas finais quando começa todo mundo a matar e aquelas sem virar a volta uma atrás da outra você pode rir é engraçado demais não mas é que eu eu gosto eu lembro do primeiro pânico que no final eu nem entendi direito era o namorado o namorado era outro era dois caras que era o uma zona e ali você começa a rir porque não tem esse contraste então o contraste é uma coisa muito importante faz uma cena de horrorzão terrozão correndo e dá uma pausa até mesmo para os personagens interagirem entre si desenvolver uma estratégia né e para sentir a tensão nessa pausa que vai surgir a tensão não é na hora que o monstro está vindo com o facão essa hora é a hora de horror de correr de adrenalina mas a tensão vem ó vocês não estão escutando nada estão tomando um porão e aí o mestre fica quieto e aí o que vocês vão fazer ah e é esse que é o lance aí eu sempre falo às vezes eu costumo falar assim aí passou passou assim uns 10 minutos e nada nada aconteceu cara nada aconteceu está tudo vazio lá fora alguém vai tentar ver se ele foi embora então tem que ter essas pausas também né e aí o que você pode falar uma dica final aí para o pessoal uma coisa que não foi falada ainda é que não é para todo tipo de horror mas que no caso os slasher tem muito disso é focar no antagonista é dar vida a ele dar camadas a ele quer dizer às vezes o antagonista do slasher de alguns filmes de horror é o grande é o grande sendo das atenções ele tem uma história né ele tem uma história ele tem uma história e não sei como seria isso pode ser com preparação em alguns sistemas mais clássicos mas com narrativistas que é o meu foco é conectar pouco a pouco essa história do antagonista com a história da protagonista pouco a pouco você descobre que aquele rosto é familiar aquele rosto do antagonista não é um cara qualquer perseguindo você ele é familiar a voz dele te lembra de quando você era criança a forma que ele caminha lembra o seu pai e aí você vai descobrindo vai descobrindo aos poucos assim a medida que você vai julgando o meu RPG de horror favorito de todos os tempos todo mundo sabe é o Cult eu amo amo de paixão vai ter sessão de Cult lá no Nitro Sessions o Cult tem um negócio que é muito legal toda vez que você cria um personagem você cria um Dark Secret e o Dark Secret é tipo assim é uma desgraça é algo que o seu personagem fez e que é horrível que ele esconde de todo mundo assim né às vezes ele pode até esconder dele mesmo até ele mesmo não sabe mas o Dark Secret o mestre usa o Dark Secret no jogo então você vai vai bolar uma aventura vai bolar um esquema você coloca o Dark Secret dele ligado com o o antagonista e tal e aí você leva a narrativa ao ponto de que se tiver se porque os personagens morrem demais mas se esse personagem conseguir chegar no clímax da aventura no esquema tem a resolução da aventura fora e tem a resolução do esquema dentro dele então ele tem o arco interno que é resolver o Dark Secret que é um negócio é uma regra que pouca gente usa no cult mas é uma regra que tem resolver o Dark Secret e resolver o antagonista fora porque os dois estão ligados então o Dark Secret por exemplo ele tem um ele matou alguém e tem remorso com isso na hora que ele enfrenta o antagonista o antagonista mostra ou então mostra pra ele que ele também é um assassino e ele entra no neuro dele então é legal fazer isso num RPG narrativo fica um show maravilhoso você misturar o antagonista fazer o arco da última gal da last gal com o do protagonista e isso nos filmes acontece direto o protagonista é o irmão perdido da menina foi exatamente o que aconteceu quando a gente jogou o movieão no caso a velha RPG porque a gente jogou com o Diego e o Ximu como uma única protagonista eles dois interpretavam duas facetas da mente da protagonista duas personalidades esquizofrênica exato e tinha um antagonista real sendo que no final por ser narrativa compartilhada a gente foi construindo tudo aos poucos no final a gente descobre que uma das personalidades era a verdadeira vilã tentando manipular a mente da outra é tem um filme assim tem um filme assim que se chama Hout tem um filme francês tem um filme francês assim ah mas eu não vou falar muito do filme porque senão deu spoiler mas tem um filme francês assim eu não vou falar o spoiler mas o filme é sensacional na hora que dá reviravolta final você fica putz grilo então você tem muito legal como é que chama esse jogo para o pessoal ver se o pessoal estiver interessado o Movinhão não esse jogo do Casa Velha essa sessão demon que vocês fizeram basta procurar mesmo por Movinhão no Casa Velha RPG vai lá no Casa Velha RPG doi demais eu joguei Star Wars com eles bota lá Movinhão que vocês vão ver ok ok Mr. Diego Azevedo muito obrigado pela participação aqui eu acho tenho certeza que o pessoal deve ter ficado interessado no Movinhão né e vai estar dia dia 30 de novembro 2018 no Catarse a gente vai liberar o link nas nossas páginas Story Art Studio no Facebook tem o WordPress storyartestudio.wordpress.com a gente está no Telegram também no Discord e é só nos seguir vai ter o link lá então beleza meu gente então esse foi esse foi opa esse foi mais um Nitrocast esse Nitrocast especial que eu trouxe aqui o Diego Azevedo do Story Art com o Moving On e a gente falou um pouquinho sobre dicas para RPGs de horror e de terror e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e vamos jogar RPG porque RPG é doido demais até o próximo Nitrocast 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 doido demais doido demais Nitrocast Nitrocast o Nitrocast